Pessoal, eu tô empolgada pra falar do aplicativo de hoje, porque eu descobri um aplicativo que você consegue fazer centavos a todo momento. Ai, Luana, mas só centavos? Mas é a todo momento, pessoal. Nada, nada você consegue fazer de 30 reais a mais todos os dias. Porém, com esses centavos você já vai conseguir ir sacando. Você não vai precisar acumular um valor super alto pra sacar. Fez os centavos? Vai sacando até você acumular pelo menos 30 reais por dia. Que 30 reais por dia totaliza isso aqui no mês, trabalhando apenas durante a semana. Tô deixando o fim de semana pra vocês livre ainda. Se vocês trabalharem todos os dias, segunda a sexta, vocês conseguem fazer esse valor aqui no final do mês. E lembrando que eu faço um pix de 10 reais todos os dias pros inscritos aqui do canal. Não é sorteio, qualquer um de vocês que tá assistindo pode ganhar. Pra levar esses 10 reais ainda hoje, você precisa ser inscrito no canal. Tem que deixar like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo lá no WhatsApp com pelo menos uma pessoa. Seguiu esses passos, volta pro meu vídeo, assiste ele por completo e deixa muitos comentários. Se você foi a pessoa que mais comentou aqui nos comentários e seguiu todo o passo a passo, eu vou fazer a contagem dos comentários, vou responder 3 comentários seus e solicitar seus dados do Pix. E olá, pessoal! Bem-vindos ao meu canal. É muito bom ter vocês aqui pra mais um vídeo. Se você é novo, nova, tá chegando por aqui agora, é o primeiro vídeo que tá vendo meu. Seja muito bem-vindo e bem-vinda não ao nosso canal, mas à nossa família, Lua Guinelli. Eu já conto com a colaboração de todos vocês pra deixar like nesse vídeo. Não vai te custar nada, é um clique, mas vai me ajudar muito no crescimento desse canal. E pra eu continuar com o meu trabalho trazendo aplicativos que realmente pagam pra vocês. E é claro, né, gente, o principal de tudo, confere ali embaixo se tá inscrito no canal. Se ainda não tiver, se inscreve e ativa o sininho da notificação. Luana, mas eu já sou inscrito. Por que que eu preciso assinar o sininho? Porque o YouTube não entrega todos os meus vídeos só porque você tá inscrito aqui. Agora, assinando a notificação, sempre que eu postar um vídeo como o de hoje, vai chegar uma barrinha no seu celular te avisando. E agora, sem mais enrolação, vem comigo pro passo a passo dos apps de hoje. Pra tá instalando, basta clicar no primeiro link aqui embaixo do comentário fixado. Clica lá, vai direcionar você pra instalar. Agora, vamos direto pra tela do meu celular. Opa, acabei de ganhar mais um baú, acabei de entrar no aplicativo. Pra esse aplicativo de hoje aqui, essa é a interface principal, ó. Só que ele é muito simples de utilizar, pessoal. Muito simples mesmo. Tem pouquíssimas opções dentro dele. E depois a gente já vai direto pro saque. Vamos lá. Lana, qual é a forma principal de eu ganhar dinheiro nesse aplicativo? Subindo de levels. Não é aqueles aplicativos que vocês já estão acostumados a ver aqui no canal, tá? Esse aqui é novo e a forma de ganhos é diferente também. Vamos, por exemplo, no level 2 aqui, que é o que eu tô agora. A gente vai ver o objetivo do joguinho, que eu tenho que coletar 15 bolinhas verde, 15 laranja e 15 roxinhas. Vamos clicar em começar. E assim nós vamos jogando, pessoal. Aqui é por movimentos, tá? Acabou os 25 movimentos, você não conseguiu coletar, você perde. Mas é bem simples de utilizar. Nós vamos colocar o dedo sobre a bolinha, segurar e coletar o máximo que a gente conseguir de uma única vez, ó. Eu vou coletando as minhas aqui. Preciso das laranjas também. Vou coletar tudo que der pra coletar. Então, deixa eu ver... Tá. Falta agora mais do laranja. Mas eu tô com bastante movimento ainda. Deixa eu pegar aqui. Agora só falta o laranja. Então, coletei, finalizei. Ainda sobrou 13 movimentos, como vocês podem ver. E isso aqui vem de bônus no nosso saldo, tá? Quando sobra movimentos. E o joguinho, inclusive, é bem viciante, tá, pessoal? Eu tô jogando pra ganhar dinheiro, mas também tô adorando jogar. Agora a gente vai clicar em abrir o baú. Porque dentro desse baú vão estar os nossos pontos que a gente troca por centavos de verdade. Vai aparecer um anúncio. Acabou o anúncio. E a gente vê quanto em dinheiro a gente ganha. Porque os pontos dão centavos a todo momento. Então, a gente tá ganhando a todo momento. O anúncio vamos coletar aqui. E coletamos mais pontinhos. A gente pode continuar aqui. Eu vou fazer só mais uma vez pra vocês entenderem. Agora o nível de dificuldade já subiu. Eu vou coletar os meus pontos aqui, então. Opa. Vamos lá. Hum. Tá, agora falta mais do laranjinha. E prontinho. Sobraram 21 movimentos ainda. E vocês podem ver que é bem rápido pra subir de level, tá? Não é um jogo difícil, demorado. É bem rapidinho pra gente subir de level e coletar os nossos pontos. Vamos clicar em abrir novamente. Vou estar assistindo o anúncio. Finalizou. A gente já vai ver quanto que a gente tem. E prontinho. Coletamos mais uma quantidade. Agora a gente vai pra casinha. Que é pra voltar pro início do aplicativo aqui. E aqui, pessoal, a gente vai clicar em cima do nosso saldo pra ver quanto em dinheiro de verdade a gente tem. E vocês podem ver, ó, que com 5 pontos a gente tem 5 centavos. Parece pouco, mas é muito fácil da gente conseguir 5, 10, 15 centavos nesse aplicativo, tá? E a todo momento a gente vai coletando centavos. Esses primeiros 1 centavos é só como prova de pagamento. Você pode solicitar pela PagBank assim que instalar o aplicativo no seu celular. É mais pra provar que o aplicativo realmente transfere o dinheiro pra sua conta, tá? Depois os saques iniciam a partir de 1 centavo, 2 centavos e no máximo de uma única vez que a gente saca com o aplicativo são 30 reais. Mas eu garanto que se você se dedicar no aplicativo, você tirar uma boa parte do seu tempo e ficar jogando, ó, pelo menos aqui, ó, os 10 reais por dia a gente consegue fazer. E agora vamos pro nosso segundo aplicativo, aplicativinho bônus aqui do canal, tá? E com esse a gente vai ganhar 30 reais com apenas 3 mil pontos. É muito fácil e paga pelo Pix. E pra instalar ele também tá no primeiro link do comentário fixado aqui o link. Pessoal, instalou esse aplicativo no seu celular então? O que a gente vai fazer? Primeiramente a gente vai clicar aqui em Minha Conta. Se você não tiver uma conta, vai pedir pra você se cadastrar. Vai colocar CEP, Idade, tudo certinho. Vai voltar pra parte de login e vai redirecionar você pra essa parte. Aí você vai clicar nessa parte de fui convidado. Você vai vincular um código de convite pra já começar com 40 pontos, pessoal. Sendo que com 3 mil pontinhos a gente já recebe 30 reais. Então vocês vão vincular um código. Eu tô deixando o meu aparecendo aqui pra vocês. Vinculou e clicou em Confirmar, já garantiu 40 pontos. Depois, a primeira opção dentro do aplicativo pra ganhar dinheiro, vocês podem clicar em Convidar Amigos Pro aplicativo, tá? Ou nesse Play aqui e a gente vai começar a ganhar dinheiro jogando. Vamos lá então, pessoal. Como que eu acumulo esses pontos que estão ali em cima? Eu tô com 107 pontinhos, pessoal. A gente vai subir de level. Toda vez que a gente sobe de level, a gente coleta pontos. Mas tem mais uma opçãozinha secreta aqui pra gente coletar pontos mais rápido. Vamos clicar no level que você tiver, né? Se vocês tiverem um. E vamos clicar em Jogar. Aqui ele vai mostrar o objetivo que você tem. Eu tenho que pegar todas as chavinhas aqui. Então, eu vou começar a jogar. E aí, pessoal, conforme eu tô jogando aqui, como que funciona pra você coletar essas chavinhas? Elas têm que chegar até essa última camada aqui, tá? Quando elas chegarem, automaticamente você já coletou as chavinhas. Então, eu vou continuar aqui. Deixa eu ver. Um. Coletei mais duas. Só falta uma chavinha pra eu vencer esse joguinho. E prontinho pessoal, coletamos todas as chaves Subi de level, vou coletar os meus pontos E é dessa forma que vai funcionar E agora eu posso continuar ou refazer o level Eu vou clicar no X aqui e vou voltar pro início Aqui ó, nós subimos de level, tá? E tem uma segunda opção de coletar pontos no aplicativo Tem esse baúzinho, esse malheiro de moedinhas, né? A gente vai clicar em cima E são ofertas dos patrocinadores Luana, o que eu preciso pra coletar esses pontos? Basicamente nada A gente vai clicar em cima de qualquer um desses links aqui ó Não precisa esperar abrir o link Já pode clicar em voltar novamente Voltamos e coletamos os nossos pontinhos Novamente, clica nas moedas ali Pode clicar em cima desses links Não precisa abrir o link Volta pro aplicativo e já vai coletando seus pontos Então pra esse aplicativo Vocês tem duas formas de ganhar dinheiro Convidando pessoas pra ele Ou subindo de level e coletando seus pontos E pra tá sacando A gente vai clicar aqui ó Nessa parte da moeda e do dinheirinho Vamos clicar trocar agora E como já tá aparecendo pra vocês 30 reais com 3 mil pontos Ou até 60 reais com 6 mil pontos Então os aplicativos de hoje foram esses Eu espero muito que vocês tenham gostado Se chegou até o final Já sabe, comenta aqui embaixo Cheguei até o final Que eu adoro ver as pessoas Que conseguem chegar até o final dos meus vídeos E também, é claro Envia esse vídeo lá no seu WhatsApp Pra uma pessoa que você sabe Que tá precisando de uma renda extra Um super beijo E até o próximo vídeo